Vamos lá, você que tá aí do outro lado, 3307-1951 e 3307-3952. Lu, minha filha, e o carnaval, Lu? Agora eu te chamo, Lu, que tá toda arrumada, Lu. E aí, como é que tá o pessoal lá na sua casa? Tá brincando muito? Vai ter churrasco hoje lá, alguma coisa? Pega aí o microfone, minha filha. Tá todo mundo? Vai ficar o dia todo aqui trabalhando, né? Tá pensando que terça-feira gorda de carnaval não tem pessoal aqui. Gordo só mesmo a terça-feira, porque a gente nada, né, de ter comida. E tu vai almoçar onde, hein, Lu? Eu não sei, ia te convidar. Que boato. Eu vou almoçar com o meu papo. Quem vai pagar? Primos da ilha. Vai ter convidado daqui a pouco. Quem vai pagar? Primos da ilha, que são os vencedores do carnaval do grupo. E a gente aproveita e comemora para fazer a festa sua nossa, né, Lu? Vamos lá, você que tá do outro lado. 390-3307-3951-3307-1952. E o nosso WhatsApp 98116-3529. É o nosso telefone aí, nosso online, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não vai ter nada de gaúcho, né, gente? Eu sinto muito dizer pra você, não vai ter nada. Ela vai comer uma marmita daqui a pouco. Ela tá de plantão até 5 horas da tarde. Né, minha filha? Vem pra cá com essa conversa. Eu ia que sei o que que é. Cadê a sirene, Ricardinho? Dois homens armados invadiram uma importadora nessa segunda, no centro de Manaus. Você vê aí as imagens do circuito interno. Olha aí, ó, as imagens do circuito interno. O homem armado, ele mostra a sua arma pra pessoa, que vai passando pra ele todo o produto ali do balcão. Olha só que situação. Imagina você, a vendedora que tá ali trabalhando, coagida, sendo ameaçada por esses dois homens que entraram armados no centro de Manaus. Você tá acompanhando aí imagens do circuito de segurança, que mostra o momento da ação dos dois. Um tá lá de vigília e o outro tá cometendo o assalto. Os dois ainda não foram identificados, viu, minha gente? E são esses aí que aparecem no seu vídeo. Eles levaram pelo menos três relógios, duas bandejas de semi-joias e a dupla fugiu em uma moto. A importadora não informou o valor do prejuízo. Mas você que tá aí do outro lado, para essa imagem. Volta um pouquinho aí, vamos mostrar logo o primeiro. Você que tá aí do outro lado, que conhece essa pessoa, sabe quem é. O rosto não tá muito, muito, não dá pra identificar muito, não tá muito definido. Mas a gente sabe, quem conhece a pessoa, sabe quem é, vai denunciar pelo 181. É uma pessoa que cometeu um crime, assaltou junto com um comparsa armado, uma loja lá no centro da cidade. E ainda não foi identificado pela polícia. É importante dizer que o telefone 181 é o telefone que você faz a sua denúncia, entrega o caboclo e ninguém vai saber quem foi. Aí esse aí é o outro, ó. Você que tá acompanhando a imagem, esse aí era o que tava armado e estava ali ameaçando a vendedora. Ameaçando a vendedora que acabou entregando três relógios e uma bandeja de semi-joias. Vejam vocês aí que estão do outro lado. São dois suspeitos que ainda não foram identificados pela polícia. É importante dizer que o assalto aconteceu ontem no centro da cidade, em uma loja do centro da cidade. Ontem foi ponto facultativo aí pro funcionalismo público municipal e estadual. O centro tava lotado. Tinha muita gente aí atualizando aí coisas atrasadas, aproveitando o feriado, com o comércio aberto pra poder fazer suas compras, né? Botar em dia aí as coisas e acabou que esses dois aí roubaram uma importadora. Esse é um dos comparsos que tava armado, ameaçando a vendedora. Levou aí produtos da loja que não foi somatizado, não foi ainda liquidado e o valor não foi dado aí pela importadora. Mas ele é um dos suspeitos e está sendo procurado pela polícia. Polícia, você que sabe quem é esse cidadão, esse e o outro que tava ajudando ele lá, viu? Você que sabe quem é esse cidadão, denuncie, entregue. Ele ainda faz uma ameaça ali, ó. Ainda faz uma ameaça. Segura o braço dela, dá uma forçada ali. O outro tá cuidando ali pra ver se alguém aparece. Você que sabe quem são essas duas pessoas, identifique-os e entregue-os pra polícia pelo 181. O telefone 181 é o telefone anônimo da polícia, que é justamente pra receber essas denúncias. A gente sabe que a polícia sozinha, a gente sabe que a polícia sozinha não consegue chegar em cada ponto onde a criminalidade acontece, em cada ponto onde a bandidagem tá acontecendo. E é importante que o cidadão de bem, aquele cidadão que tá buscando a justiça, que quer que o crime, que o índice de crimes diminua na nossa capital e entregue essas duas pessoas. O telefone é de denúncia anônima. Você não vai ser identificado e nem precisa se identificar. Preste atenção. Então ligue 181 e denuncie, porque esses dois aqui não são flor que se cheire, não. Fedem, fedem muito. É flor que cheira ruim. Olha só, gente, 12 horas e 9 minutos. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. O carnaval tá aí, o pessoal ainda tá curtindo, ainda tem banda hoje, tem muita festa hoje pela cidade. É importante ter cuidado com as leis de trânsito, ter atenção às leis de trânsito e principalmente não dirigir depois de beber. A gente trouxe mais um caso em que duas pessoas foram mortas na Avenida Professor Newton Lins, que o caboclo bebeu, dirigiu e acabou matando duas pessoas. Um homem de 21 anos está preso, o homem está preso. Vai responder por duplo homicídio doloso, doloso, aquele que tem intenção de matar, porque bebeu e foi dirigir. Matou duas pessoas e além de dirigir embriagado, estava sem a Carteira Nacional de Habilitação. É importante dizer isso pra você que tá aí do outro lado. E ontem à noite, por volta das 8 horas, um homem que dirigia uma picape perdeu a direção e caiu em um buraco. Olha você aí a picape. Preste atenção a picape. Ele perdeu a direção e caiu em uma obra que estava isolada, próximo ali à Avenida Torquato Tapajós. Mas, apesar do impacto da queda, foi só um susto, porque o motorista do veículo não ficou ferido, ele foi levado pela polícia e passou pelos procedimentos pra saber aí se ele estava alcoolizado. Deve ter feito o bafômetro e se não fizeram o bafômetro, a conclusão é óbvia, a conclusão de que tá alcoolizado. Porque não existe mais aquela história de não vou fazer prova contra mim. Não vou fazer o bafômetro porque eu não vou fazer prova contra mim. Não conhece nenhuma outra legislação, mas essa lei aí, que inclusive é pertinente realmente, que ninguém pode fazer prova contra si, todo mundo conhece. Principalmente quem bebe dirige. Ah, mas como sabe? Só que os nossos tribunais superiores já acharam um jeito aí de tirar, de fazer aí a pessoa parar de argumentar isso, principalmente aquela que tá errada. Esse é o motorista Eduardo, esse aí que tá conversando. Ele parece meio desnorteado, não sei se foi por causa da queda. Solta, volta um pouquinho aí a imagem, pra gente acompanhar, por favor, Cris. Tenta voltar um pouquinho aí a imagem pra gente acompanhar aí esse diálogo que ele tenta travar aí com o policial. Logo depois que acontece o acidente, olha, ele perdeu o controle. Quem fez esse... É, ó, você tá ouvindo aí o som ambiente da pessoa que filmou a ação. Ele tá aparecendo meio fora da casinha. Ele tá meio fora da casinha. Tá meio fora da casinha. Quem forneceu essas imagens pra gente foi um cinegrafista amador, foi uma pessoa que tava atrás, né, da picape e flagrou o momento exato em que a picape acabou se jogando, sendo jogada aí pelo condutor nesse buraco dessa construção aí. A mulher que enviou essa imagem não soube dizer se ele estava alcoolizado ou não, claro, porque ela não é perita, né. Mas a gente vê pela imagem que ele não tá muito sereno, não tá muito seguro de si quando ele caminha, não. Tá ali meio vacilante, conversando com o policial militar que chegou na hora pra conter ali a situação, pra segurar ali a situação. Mas a gente verifica aí que se ele não fez o bafômetro, é bom explicar isso pra você que tá em casa. Toda blitz, todo momento assim que os policiais, o DETRAN, junto com todos os órgãos aí de fiscalização para uma blitz, eles estão com uma máquina filmadora, com foto e com testemunhas, que são as pessoas que estão ajudando ali naquela blitz. Então, o bafômetro não é mais o único meio de se constatar uma pessoa que se embriagou, viu? Não é mais o único meio, tá? A gente vê que ele tá ali meio capenga, meio mancando, não sabe se tá ferido, porque apesar de ter tido ferimentos leves aí, né, foi só o susto e tudo, ele tá andando, tá bem, mas tinha que ser avaliado aí pela saúde, né. E aí a gente traz pra você essa informação pra você não dizer que foi enganada aí, não ser pego de surpresa. Não quis fazer o bafômetro, não se preocupa não, que a polícia tem outros meios de constatar aí pelo estado da pessoa, se a pessoa consegue fazer o 4 aí sem ser no papel, fazer o 4 com as pernas, né. E aí traz aí pra você uma série de outros meios aí pra poder constatar que o condutor bebeu e dirigiu. Então não tem conversa não, tá? É uma obra da Torquato, né, diretor? O que você falou aí pra mim agora? É uma obra que fica ali nas proximidades da Torquato Tapajós, é uma obra que tava escondida da rua ali, mas ele perdeu o controle do veículo e acabou descambando aí buraco adentro, né. Acabou caindo com a sua picape aí, vai ter que chamar aí o guincho, já deve ter chamado o guincho, já deve ter tirado a picape de lá a essa altura do campeonato. Bora nadar de assunto? Muda de novo que eu duvido. Muda de novo que eu duvido. É esse pé, deu, tá vendo? Eu duvidei. 12 horas e 14 minutos. Tá doido, bora dessa, Ficadinho. Tá arrancando o último fio de cabelo que ainda tem na cabeça e os pelos do braço também, tá? Agora a nossa mesa de áudio vai voltar a ser peluda, né, Gesiel? Que ele sai soltando pelo pra tudo quanto é que parece ursinho, pul, não parece, Gesiel? O pul não tede, né, Gesiel? Despeitado, chateado. 12 horas e 14 minutos, amanhã é quarta-feira de cinzas, começa o período da quaresma e nesse feriadão um movimento grande aí, um movimento enorme nas grandes feiras da capital, viu, gente? E muita gente deixou de pular o carnaval pra comprar aquele peixinho que vai ficar ali congelado, né, pra poder esperar aí todos esses 40 dias aí da quaresma e principalmente acabando lá na sexta-feira santa onde o peixe vai disparar, pode ter certeza. Quem vai trazer as informações pra gente é Marquilze Pereira, na tela. Olá, Márcia, olha só como tá a feira aqui, difícil até andar. É muita gente comprando nesse feriadão e a gente veio fazer uma pesquisa de preço porque amanhã, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma. E aí já viu, né, a expectativa é grande para a venda de peixe. Mas olha, uma dica que eu pude perceber aqui, quem não gosta de peixe de viveiro e prefere o peixe do rio, vai gastar um pouco mais porque o peixe do rio, por causa do defeso, está com preço lá em cima. Já a carne, Márcia, está com o preço mais em conta. Só que muita gente não come carne na quaresma. Mesmo assim, os donos dos açougues aqui na feira esperam um movimento 20% maior. Eu volto com você. Obrigada, Marquilze Pereira. Tem muita gente que não come mesmo. A quaresma é aquele momento lá em que você faz as promessas, faz os sacrifícios na Igreja Católica. Né, Carlinhos? É o momento em que você, segundo a Igreja Católica, abdica de alguma coisa que você gosta para poder cumprir esses 40 dias aí, que são os 40 dias que representam antes da paixão de Cristo, os 40 dias que ele ficou no deserto, não foi isso? Carlinhos sem água, sem comida e sendo tentado pelo bicho ruim, né? E aí são esses 40 dias que você também acaba se colocando uma imposição, uma limitação para poder ser tentado aí nesses 40 dias, viu? E como eu fiquei sem tomar refrigerante, sem comer chocolate na minha época. Ô, meu Deus do céu! Na época que a gente fazia esses 40 dias, né? Vixe, era uma tortura, minha gente. Nossa! Hoje eu como chocolate. Come muito, meu filho. Não tem esse negócio de ser englúdido no chocolate, não. Tu já tá... Olha, quando tu come o chocolate, tu já jogou a farinha no ventilador, entendeu? Que não é para dizer aquela outra coisa, sabe? Já tá até o pescoço, já tá acabado mesmo. Então come chocolate, come com gosto. Às vezes eu tento fazer a coisa correta e como 70%, né? Que tem aquele negócio lá, se tu comer 70% de chocolate, ele tem um bocado de flavonoides lá, aquelas coisas lá, para poder ser antioxidante. Mas na maioria das vezes eu como aquele branco, não presta para nada, meu Deus. Só tem gosto bom. 12 e 17. A Luana, eu tava falando da Luana, era do... A Luana come sem glúten, nada. A Luana só come oleaginosas, tá? A Luana só come oleaginosas. 12 e 17, você que tá aí do outro lado, vamos lá, minha gente. Esse é o período para comprar peixe e botar congelado lá no congelador, viu? Deixa congeladinho, esperando a sexta-feira santa, porque na sexta-feira santa, pensa na coisa que vai aumentar o valor. Acabou o desfile, né? Acabou o desfile. O pessoal da Primos da Ilha tá aqui tocando aqui muito samba pra gente, trazendo muito... Trazendo um restinho ainda desse carnaval e desse desfile das escolas de samba. E depois que acaba tudo, pensa que acabou o carnaval? Não. A gente tem o nosso carnaboi. Depois do desfile das escolas de samba, chega a hora do carnaboi. E este ano, a festa foi diferente, viu? Vamos ver aqui por quê, aqui na tela. O carnaboi foi realizado ao mesmo tempo nas cinco zonas da cidade e levou milhares de pessoas às ruas das zonas norte, sul, leste, oeste e centro-oeste de Manaus. Melhor, né? Que ela fica perto de casa. Na zona norte, no conjunto Viver Melhor, antes da festa dos adultos, os pais puderam levar seus filhos para curtir o carnaval infantil. Isso é muito bom porque veio trazer a alegria para as crianças aqui do Viver Melhor. E em todos os bairros está espalhado aí a alegria. Melhor também, né? Que dá para as crianças se divertirem, né? E a gente também com eles. Já os adultos se divertiram ao som de caprichoso e garantido. No Japiim, zona sul da cidade, o público estava animado. Pela primeira vez no bairro, estou me achando muito bom. Estou achando muito divertido, pois fica mais fácil, mais perto de casa, para a gente vir, trazer a filha, a família para se divertir. Está muito legal. Para o secretário estadual de cultura, Robério Braga, a divisão do evento por toda Manaus foi uma boa iniciativa. O volume de público, a animação das crianças, das famílias, dos adultos. Fim, formato de sucesso. Tem muita gente alegre, que estão felizes, estão dançando, estão se divertindo. 11h19min, a gente está aqui cochichando. Ah, deixa de ser besta. Pode cochichar sim, pode sim. Olha só, gente, carnaval é que esse ano trouxe a festa aí integralizada. O negócio foi integralizado. Foi tudo ao mesmo tempo, no mesmo horário, só que em zonas diferentes, né? A gente trouxe aí cinco zonas da cidade, com festas simultâneas aí, em todas as zonas. Essa é a Marcinha aí, ô, minha filha, você canta demais. Eu prestei minha voz para ela poder cantar ali no carnaboy, e aí sobrou isso aqui para hoje. Entendeu? Tem que ficar com ela, né? Porque a Marcia estava lá cantando no carnaboy com a minha voz. Hoje não vai ter carnaboy. Ontem aconteceu todos os carnaboyes que tinham que acontecer. Aconteceu na zona leste, na zona sul, na zona centro-oeste, nas cinco zonas da cidade. Levou a criançada às cinco horas da tarde lá com o carnaval infantil. E depois o pessoal adulto foi para lá também curtir muito carnaboy, que é muito bom, viu? Nosso boi tem que ser tocado mesmo aí, em janeiro, fevereiro, março, abril, junho, tudo e o resto do ano. Porque o que tem de carnaboy com boi aí misturado, não está no gibi, não. Vamos lá que eu quero conversar um pouquinho mais com os primos da ilha. Vira aí, carinho, que eu tenho que botar um negócio aqui rapidinho. E aí, pronto. Vou conversar. Cadê o microfone? Me arranjei o microfone. Presta aí o microfone. Está aqui rapidinho. Vou conversar aqui com a Luana, que é a nossa porta-bandeira. Luana Medeiros. Qualquer semelhança com nomes, fatos ou acontecimentos. É mera coincidência ou não é? É da família Medeiros. É da família Medeiros. A Luana, como é que é, Luana, ser aí porta-bandeira aí dessa escola campeã? É uma responsabilidade muito grande, porque, por exemplo, o pavilhão da escola, né? Se é um pavilhão, não existe escola. Então, a gente tem essa honra de trazer o pavilhão para apresentar para a população a bandeira do samba, né? E aí fica todo mundo animado, tu também se anima. O Kel também se anima, né, Kel? Como é que é aí também representar com o mestre Sala? Então, estou representando aqui o mestre Sala. É uma responsabilidade grande também, porque a gente está subindo agora para o grupo especial, né? Aí é que vai ter que treinar mesmo, né? Sim, depois de um longo tempo, no grupo de acesso. E é o grito que estava entalado, como a nossa presidente falou. O grito que estava entalado e finalmente... Se entalou agora esse ano. Finalmente agora a gente conseguiu falar que a proposta. E passe o ano inteiro gritando, porque vai ser dureza. 2016 tem que se manter, né? A gente está no grupo especial, hein? Verdade, essa é a promessa, se manter, né? Agora se manter e aí a gente tem que dar o nosso espaço para ir para frente. Agora, bateria que não sossega, né? O pessoal ainda descansa, né? O pessoal que está lá não sobe, ainda fica naquela de fazer assim, dá uma disfarçada. Mas a bateria não tem disfarçada, né? A bateria não tem como descansar. A presidente liga a pista com um dia que em cima da hora que vem se aponta. A Elidia já está falando de hoje, meu Deus do céu. Por que isso? Né? Eu estava falando da hora do desfile, mas ele fala que hoje ele tem que vir, tem que vir veio, né? Vocês são de fé mesmo, viu? Eu troquei, eu dei aquele que estava com o meu chá. É meu primeiro ano, estou na Política Ilha, né? Ó, o pé é quente, hein, minha gente? É o pé é quente aqui, viu? Com o Félix e toda a diretoria, e a gente vem trabalhando desde de novembro para cá. E graças a Deus nós conseguimos conseguir a nota 10, a gente tem a nota 10, e essa aqui é a bateria hoje. Oxe, vocês tiraram 10, né? Na bateria, foi show de bola. Como é que é aí, cantar aí? São 40 minutos, é isso? 45 minutos? 40 minutos, está com o microfone já? Como é que é ficar aí cantando 40 minutos? Tem que ter muita goela, né? É, a gente tem que aguentar muito. A gente vem ensaiando sempre, ensaiando com os outros intérpretes, que é o Jair Santos, Jair Santos Thiago, muita gente lá, rapaziada da diretoria musical, que faz todo esse trabalho com a gente. A gente vem ensaiando, fora o ensaio a gente se reúne para timbrar as vozes, para fazer um trabalho bonito, junto com a bateria. Tem que casar tudo. Tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem vindo. Interrompendo aí o disco. Olha aqui que eu achei! Tá pensando que é só pra homem, minha filha? É. Cara, como é que é aí? Tu toca mesmo ou tá no beck aqui? Cadê? Deixa eu ver que eu duvido. Tá bom, não duvido mais não. Tá bom. Eu também sei tocar bastante, inclusive quem ensinou fui eu, mas eu vou deixar só com ela, porque ela tá com a camisa da escola. Muito obrigada mais uma vez a toda a bateria que veio hoje pra cá pro programa, fazer essa alegria, essa animação nessa terça-feira de carnaval. E assim eu me despeço de você, mas eles não, porque eles vieram aqui pra trabalhar, meu irmão. Então bota esse samba aí, que o programa da comunidade tá terminando e amanhã tem mais! O que a mente cria, nossa fé, realiza, Jander Lemos. No meu carnaval, que vai da sua arte imortal, é show, primões da ilha. O que a mente cria, nossa fé, realiza, Jander Lemos. No meu carnaval, que vai da sua arte imortal, é show, primões da ilha. No céu, no céu, nasceu a estrela, rompendo barreiras, quebrou o limite pra sonhar. Foi lá, que abre cadeira, vive a remadeira.